Fala galera, aqui quem fala com vocês é Slim Shade e novamente trazendo o D.I.O. para o canal. Galera, como eu falei para vocês, os servidores estavam um pouco vazios, eu falei isso no vídeo do Zotaicon, só que a gente organizou um evento, né, a gente como eu falo é os BRs, não eu em si, e eles fizeram um evento hoje, vai ter uma migração de Maia Sauros no servidor, então a gente vai tentar caçar essa manadinha de Maia Sauros ou algum carnívoro que esteja dando mole por aí, né. Como vocês podem ver, eu estou de Sushomimos, uma fêmea, uma skin fêmea do Sushomimos aqui, ou seja, eu sou um dos animais mais fortes que tem na ilha no momento, e hoje vou encontrar um laguinho para a gente poder caçar a manada de um modo mais seguro, digamos assim, porque o nosso animal é um pescador, então o melhor local para a gente poder encontrar presas é na água. Então vamos procurar água, como vocês podem ver, eu acabei de progredir, minha sede e minha fome estão lá embaixo, e vamos torcer para achar alguma coisa antes da manada, né, o evento vai começar daqui a pouco, então a gente vai tentar caçar eles aí, espero que vocês curtam a nossa gameplay de hoje, galera, espero que a gente tenha sucesso e que o nosso Sushom sobreviva para a gente pegar um espino aqui. Então é isso, galera, bora para o game. Bem, galera, como eu avisei para vocês no vídeo do Zootycon, esse mapa Teniel Island, ele ficou um pouco mais pesado, não sei o que o Donji fez nele, mas ele trava um pouquinho de vez em quando, dá uns pequenos lags, ele não trava, galera. É uma espécie de lag, quando você roda a câmera e dá uma travadinha assim, que dura menos de um segundo, acontece isso e isso é um pouco chato, principalmente na hora de caçar. De rebivir é tranquilo, mas também complica um pouco na hora que você está sendo caçado. Você pode travar e acontecer alguma coisa, mas, fora isso, o mapa está muito bom. Se acontecer alguma coisa desse tipo no vídeo, vocês vão perceber, se não acontecer é porque o jogo já deve ter sido otimizado um pouco mais, não sei, hoje é o nosso dia de sorte, não faço a menor ideia, mas a gente vai descobrir com o tempo passando aqui. Como eu falei para vocês, o Sushomimos, depois do Espinossauros, galera, que o Espinossauros é um apex, né? Depois do Espinossauros, o Sushomimos é o pescador mais forte da ilha. Ele é grande, assim como o Espinossauros, apesar de ele não ter a vela nas costas, né? A gente chama aquela... a coluna do Espino, né? Que aquilo, na verdade, é a coluna vertebral do Espino, que é aquela... aquela... que parecendo um leque que ele tem nas costas, o pessoal chama de vela. Então, o Sushomimos, ele tem um tamanho próximo do Espinossauro, só que ele não tem essa vela, então ele fica um pouco menor por conta disso, mas ele também é menor do que o Espino no geral. Então a gente aqui vai tentar caçar os caras de Maia, por exemplo, e tem que tomar cuidado, galera, porque aqui nesse... A gente tá usando o mod do Rog, como eu falei pra vocês, o Realismo Gringo. E no Realismo Gringo, além do Maia-Sauro comum, tem o Elder Maia-Sauro, que é um Maia-Sauro mais escuro, vocês vão poder perceber ele durante a nossa gameplay. Na manada tem Elder que eu vi. Esse Elder, ele é muito mais forte, muito mais resistente do que o Maia-Sauro comum, então a gente tem que evitar o ataque nesse Elder Maia-Sauro. Nosso alvo vai ser os Maia-Sauros Claros. Isso é óbvio pela nossa sobrevivência, mas isso é quando a gente encontrar a manada, vocês vão perceber isso, então por enquanto a gente tá tranquilo. Vamos tentar chegar no Laguinho aqui pra mostrar pra vocês qual é a tática que eu tô usando pra jogar de pescador e até agora tem dado certo, porque eu progredi de bares sem maiores problemas. Então vamos chegar no Laguinho lá. Bem, galera, como vocês podem ver, eu abati esse Ceratossauro, mas o ataque dele foi muito rápido em cima de mim. Ó, o Uta Rápido tá tentando chegar perto de mim. Se ele fosse um Carniceiro, eu poderia deixar ele comer, mas como é um Uta, deixa ele longe de mim. Como eu tava falando pra vocês, o Ceratossauro me atacou muito rápido, não deu tempo de eu gravar o ataque, eu dei praticamente uma mordida e ele já morreu. O Sushomimos tá muito forte. Eu vou largar essa carcaça aqui, provavelmente, pra gente poder seguir o nosso vídeo lá. Eu tô indo pro Pântano. Vou tentar achar a manada de herbívoros lá no Pântano. Eu apenas quis encher minha fome pra seguir a nossa história aqui, né? Vamos lá. Aqui a gente tá longe da água também. Eu encontrei ele no meio do caminho, ele tava no meio das árvores. Acho que ele achou que eu tinha visto ele e me atacou antes, alguma coisa desse tipo. Vamos seguir então pro Pântano, galera. Porque a manada deve estar passando a qualquer momento lá e aproveitar que a nossa fome tá cheia, né? Então, vamos manter ela, sim. O máximo que a gente conseguir. Então, eu tô seguindo pro Pântano aqui pra trazer pra vocês... Pra mostrar pra vocês, né? Como é que eu tô... A tática que eu tô usando com o Sushomimos, quando a gente tá próximo da água, no caso. Bem, galera, tamo chegando no Pântano aqui, ó. Tão vendo aquela pedra lá na frente? Gente, o Pântano fica aqui um pouco pra baixo. Eu tô tentando apenas achar um jeito seguro de chegar nele. Tão vendo aí a água ali embaixo? Já dá pra ver, ó. Eu tenho que chegar no local fundo do Pântano pra ficar seguro com o Sushomimos. Porque aí nada pode atacar a gente e a gente pode atacar qualquer coisa. Então, é a vantagem do pescador, galera. Na água a gente pode atacar e os outros animais não podem atacar. Mas apenas os locais onde os animais nadam. Se eles derem pé, eles podem morder a gente na água. Então, a gente vai procurar um local fundo no Pântano pra gente poder ficar... Deitadão lá, esperando, né? Uma possibilidade de caça. Tô chegando aqui agora. Eu já ouvi um Alberto aqui nessa área do Pântano. Pode ser um alvo... Possível alvo nosso também. Mas eu não acredito que a gente mate o Alberto com facilidade, não, galera. A gente é do mesmo tier. Ou seja, ele tem o mesmo nível que eu. Seria um... Um duelo... Bonito. Se fosse um contra um. Eu não sei, porque eu tenho dois Albertos no servidor. Eu não sei se eles estão andando junto. Não sei se é um casal. Mas, enquanto a gente não sabe, né? É bom a gente ter cautela, porque... Faz parte do servidor do realismo, né, galera? Se você não tiver cautela com... Com o ambiente que você tá entrando, né? Tipo, ele já tava aqui. Eu que tô entrando no ambiente. Então, ele tem um posicionamento melhor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tão vendo? Aqui é raso, ó. Ó. Aqui é muito raso. Eu sei que o centro é fundo. Então, a gente tá indo pro centro pra... Ficar tranquilo com o Sushu. Acho que aqui já é fundo, ó. Olha só, ó. Vamos ver se aqui a gente afunda. Ih, não tem lugar fundo no pântaro, parece? Vamos andando aqui e a gente vai descobrir. Se tem algum local que, de repente, deitar e tal. Pra gente ficar tranquilo. Ó, ó, ó. Ó, galera. Aqui no Geyser... Ó, achamos, galera. Aqui é a área que a gente vai caçar. Olha só. Vocês viram? Eu vou tomar uma água aqui, só pra completar a água. E mostrar pra vocês qual é a tática que eu tô usando de Sushu Minus. E eu vou voltar assim que a manada chegar aqui pro lado do pântano, né? Ó, a gente vem... E... Entra pra água. Fiquem olhando. Tão vendo? Olha aqui. Ó, nossa visão é horrível. Debaixo da água. A água não é limpa. Ó, mas aqui a gente tem um pequeno bug no mapa. Que a gente consegue andar um pouquinho, olhar um pouquinho. Mas olha a visão que eu tenho de verdade debaixo da água. Não dá pra ver nada, ó. Tão vendo? Eles conseguem me ver aqui, ó. Só que eles têm que estar literalmente olhando pra onde eu tô. Senão eles não conseguem ver, ó. Ó, então a gente vai ficar parado aqui esperando a manada vir de algum dos lados. E quando ela vier eu vou voltar a gravar pra trazer pra vocês o ataque, né? O bot em si. Bem, galera, a manada ainda não veio pra essa direção pelo que eu tô percebendo. Mas temos um Stegossauros andando com um herbívoro pequeno junto com ele. E como vocês podem ver, ó. Não tem como ver o Sushu, galera. Tão vendo aqui, ó. Dá pra ver se eles ficarem reparando na água. Mas ninguém repara na água, pessoal. Experiência própria, porque eu jogo com o pessoal quando a gente tá jogando de herbívoro. Ninguém presta atenção na água. Não sei, agora por ter um Sushu ou Mimos no servidor, pode ser que eles pensem em procurar na água. Mas eu acho que ninguém acredita que tem um local fundo o suficiente pra um Sushu desaparecer. Então, por enquanto, eu tô tranquilo. Tô só observando, olhando se eu vejo eles por aqui, ó. Tão ouvindo? Mas eu não tô vendo eles em lugar nenhum. Só tô ouvindo. E os outros locais do Pântano são rasos, né? Então, eu tenho que cair imóvel aqui até que alguma coisa esteja próxima o suficiente pra receber um ataque meu. Enquanto isso, a gente fica tranquilaço. Pra poder reparar, minha fome não caiu, olha lá. Praticamente nada. Porque a fome do Sushu cai bem devagar no mod do Hog. A fome do Bari também caiu devagar. Então é bem tranquilo sobreviver com eles assim que você encontra uma comida, né? No caso aqui, eu matei aquele Cerato, então eu consegui me alimentar. E tô até agora. Então, tô tranquilo. O Cerato tá bem longe daqui, onde eu matei ele. Então, tamo tranquilo agora aqui. E aí, vamos procurar agora. Ah, ter paciência, né? Ó, temos que ter paciência até alguma coisa chegar aqui. Eu tô ouvindo alguma coisa gritando junto com o Stego. Bem, galera, achamos a manada. Eles realmente estavam aqui. Só que eu não tô num local muito favorável pra mim, ó. Tão vendo, cara? Olha a manada, ó. Aquele que eu falei pra vocês que é o Elder. É aquele preto, vocês viram? É um... Deixa eu desligar a visão. Ah, a visão já tá... Tá boa, mas nem tanto ainda. Ali, ó. Tão vendo? Aquele escuro ali, ó. Olha ele passando. Aquele ali é o Elder. Os mais claros são os mais comuns. Então eles são a nossa presa. Igual eu falei pra vocês. A gente tem que tentar pegar eles. Olha ali, ó. Um indo pra direita ali, ó. Eu tô ouvindo uma corrida. Calma. Ah, eles estão se encontrando ali, ó. A gente tem que ir tranquilo. E esperar o momento certo pra atacar. A manada tá parada, ó. Tem Maia deitado. Tão vendo ali? Esse laguinho que eles estão aqui na minha frente. Tão vendo? Essa parte do lago aqui pra frente. Eu acho que não tem nada fundo pra eu poder agachar e ir andando. Senão eu poderia tentar pegar eles de surpresa, né? Enfiar mesmo ali na próxima da manada e tentar um ataque surpresa. Mas não tô vendo nada que... Ó, o Alberto tá chegando perto daqui. Eu não posso deixar o Alberto pegar a comida de mim, né? Minha caça. Então vamos andando com calma. Olha o Maia comendo ali, galera. Vamos desligar a visão noturna que agora ele dá pra enxergar perfeitamente. Olha só. Tô vendo? Tem uns Maias ali. E tem uns na esquerda também. Mas eles tão mais ali mesmo, concentrados. Vamos abaixadinho. Torcer pra eles não estarem me vendo. E eu acredito que eles estão me vendo. Por causa da posição que eles estão e da posição que eu tô. Essas aves podem ser o meu trunfo pra se esconder e tentar chegar neles. Vamos lá. Vamos com calma. Pode dar errado? Pode dar muito errado. Mas a nossa fome tá cheia. Então mesmo que dê errado a caçada, a gente pode recuar. Calma. Beleza. Imaginei que eles tinham corrido pra outro lugar, mas eles tão por ali ainda. Ó, galera. Ó, tem um herbívoro bem pequenininho gritando por aqui. Vamos dar a volta pela água. Pela água, tranquilo. Eles provavelmente já devem ter visto a gente. Mas vamos tentar fazer eles perder a gente de vista na água, né? Se tiver um local fundo na água, é o que a gente precisa. Vamos com calma. Ó, já estamos na frente deles. Eu não vou atacar a manada com todos eles ali, porque eu posso até acertar mais de um, né? E nossa meta é acertar um deles. Então a gente vem andando, olhando pros lados. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente acha um local fundo pra gente entrar. Ó. Eles já começaram a correr, ó. Eu não sei se tem algum carnívoro vindo aqui ou se realmente é por causa do nosso Sushu. Mas eu acho que é outro carnívoro. Ó, os dois Elders ficaram pra trás. E o nosso Sushu se queiu, ó. Vamos seguir, ó. A manada correu toda pro lado de lá, galera. Eles tão muito longe. O Maia é muito rápido. Então... E o Sushu, a estamina deles era muito rápido. Então o Sushu tem esse pequeno problema. Vamos andando aqui, olhando. Qualquer herbívoro que a gente vê, a gente pode caçar só pra desencargo de consciência. Eu sei que tem um herbívoro pequeno porque eu tô ouvindo ele. Mas eu não sei exatamente onde ele tá. Mas vamos procurar ele aqui, né? Vamos olhando. Os Maias não podem defender outras espécies, então a gente tá tranquilo. Basta encontrar esse herbívoro que a gente tá tranquilo. Vamos olhar aqui. A gente abaixa de novo, ó. A gente vai igual um crocodilo, ó. Eles tão vendo a gente, mas... É legal pra caramba fazer isso, ó. Olha como é que eles tão juntinho, galera. Ah, eles acharam uma carcaça. Um deles morreu, parece, ó. Tem uma carcaça ali. Tem um estego parado em cima ali. Tem um estego parado em cima ali. Pronto, galera. A gente conseguiu a carcaça aqui. Aquele estego talvez morra, não sei. Ele tomou uma ou duas mordidas do Sushu. Não sei a resistência do herbívoro. A gente tomou duas gotas, mas eu acho que o Sushu sobrevive. Há duas gotas. Três eu acho que ele não sobrevive, não. Mas duas é tranquilo pra ele. Então a gente tá tranquilo por enquanto aqui. Vamos só aguardar agora o nosso sangramento acabar. E vamos comer da nossa carcaça, porque a nossa fome tá cheia. Então a gente tá tranquilo. Ó, a manada toda saindo daqui, ó. Território do Sushu. Então eles vão afastar. E eu tô tranquilo por aqui. Vamos aguardar agora o nosso sangramento acabar pra eu poder trazer pra vocês o finalzinho do nosso vídeo, né? Bem, galera. Como vocês podem ver, o nosso sangramento não acabou ainda. Mas parece que a gente vai sobreviver. Nossa tela tá vermelha, mas padrão mesmo do diferimento dos dinossauros. Tamo com uma gota só ali. Tão vendo aqui, ó. Apertar S aqui pra eu mostrar pra vocês. Onde vocês vêem o Bleed hoje em dia, ó. Aqui é o ponto que você tem pra progredir pro espinossauro, no meu caso. Aqui é o tanto de pontos que você tem. E você espera zerar o ponto, clica e olha o ponto que você precisa pro próximo dinossauro que você quiser ir. Se você puder. Tem que tá na sua linha de progressão. E aqui, ó. Aqui, ó. É a fome do dinossauro. Aqui é a sede. Isso aqui é a estamina dele. E quando tá sangrando, porque já curou, acabou de curar nesse segundo. Quando você tá com a pata quebrada... Pra mim era a pata quebrada. Aparece um ossinho quebrado aqui, ó. Bem aqui na esquerda. Quando você tá com sangramento, aparecem umas gotinhas aqui na direita. Aí tem três níveis. Uma gotinha, duas gotas e três gotas. Com três gotas é muito difícil de um dinossauro sobreviver. Mas pode acontecer. Mas é muito difícil. O estego, no caso, ele me acertou dois golpes. Então ele me deu duas gotas. E eu consegui sobreviver. Vocês viram. Tô com o corpo todo machucado, tão vendo? Todo arranhado, ó. Mas sobrevivi. Agora a nossa vida vai começar a subir novamente. O estego não resistiu. Olha ele lá atrás. Tão vendo a carcaça dele? Então a gente tem comida a rodo aqui pra virar um espino tranquilamente. E o pântano lardo-oscilar, né? Dos pescadores. Tem um piscitaco gritando por aqui já há meia hora, galera. Mas ignorem, por favor. Então é isso, galera. Vou agora comer aqui da nossa carcaça. Meio que o herbívoro defendeu a carcaça. Vocês viram aquilo ali, né? Cada player tem um modo de jogar. Como eu falo desde os primeiros vídeos, né? Cada player tem o seu modo de jogar aqui. Então o cara atacou a gente, sendo que a gente não queria matar ele. A gente só queria a carcaça e ele tava em cima dela. Mas tudo bem. Faz parte do jogo isso aí. Nem todo player que a gente encontrar vai seguir direitinho as regras. Mas tudo bem. Faz parte. Se eu tivesse morrido, eu ia estar um pouquinho mais chateado. Mas como o nosso sushu é resistente, eu tô tranquilo. Olha, tem alguma coisa ali, galera. Temos carnívoros ali, ó. Tão vendo? Então a gente tá tranquilo por aqui. Vamos abaixar aqui, ó. Pra eles não poder ver a gente. Eles não podem saber que a gente tá por aqui. Vamos ficar por aqui. Ó. Eu vou ficar próximo da água, porque... Senão a gente pode se dar mal, né? Não tem local pra eu afundar aqui. Como vocês podem reparar, é tudo raso. Eu não curti isso no pântano. Eu achei que o pântano era um pouco mais fundo. Mas no nosso próximo vídeo, se vocês quiserem que a gente continue e tente progredir pro espino. E fazer uma família espinossauro... O game recomendou fazer uma família acrocantossauro e jogar com ela, fazendo uma historinha. Até a nossa morte, no caso, né? A gente pode fazer com o espino, se vocês quiserem. Ou com o próprio sushomimos também, se vocês quiserem. Mas o espino é mais fácil de sobreviver. O sushomimos a gente vai ter uma adrenalina maior, porque a gente vai ter que caçar com cautela, digamos assim. A gente vai ter que usar muito mais a cabeça. Com o espino também tem que usar com cautela, porque como vocês sabem, eu sigo... Eu realizo o máximo que eu consigo. Então eu... Opa, os carnívoros estão passando lá na frente, estão vendo? Lá do outro lado do lago. Minha reta aqui, ó. Deixa eu ir concluindo aqui. Eu sigo o realismo o máximo que eu consigo possível. Então mesmo que... Pra vocês terem uma ideia, eu vi a carcaça aqui, eu já ignorei a manada. Porque outros poderiam ignorar a carcaça e tentar pegar alguém da manada, igual o Estego foi pra cima de mim ali. E eu matei o Estego justamente pra me defender, como vocês viram. Ele tomou a iniciativa de me atacar. Eu só queria tirar ele da carcaça. Mas eu procuro seguir o máximo possível de realismo pra vocês, pra vocês entenderem como funciona o servidor, galera. Porque tem gente que acha que realismo é só... tem as regras lá e pronto, só isso. Mas não é assim que funciona, não. Olha, olha os animais caçando, galera. Olha lá, temos dois Albertos ou Tarbossauros, não tenho certeza. Olha lá, eles estão vindo na carcaça, então a gente sai. E é assim que funciona no realismo, galera. A gente abandona a carcaça e larga pra eles. Vamos tranquilo, pro outro lado da água. A gente tá todo machucado. Olha, eles já tomaram a carcaça de novo aqui, estão vendo? Isso aqui é totalmente sem sentido, mas... Vamos afastar porque eles estão em mau número e eu tô ferido. Se eu tivesse com a vida cheia, eu poderia tentar brigar com eles. Vamos tranquilo aqui, correr pro lado... Correr não, né? Vamos caminhando aqui pro lado que a gente sabe que tem água mais profunda. Nossa fome tá cheia, a gente já consegue, creio eu, A pontuação pro espinossauro, já que a nossa fome cai bem devagar. Tamo tranquilo sobre isso, então vamos agora simplesmente aguardar a nossa pontuação. E aí fica pro critério de vocês. Vocês vão querer ver, continuar vendo o Shushomimos ou ver o espinossauro, Que é o meu... dos Apex é o meu predileto. Todo mundo sabe disso, que eu acho ele muito bonito. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. É um vídeo, foi simplesinho o vídeo mesmo, Porque a gente caçou o que tinha pra caçar, Que foi o Ceraton, mas eu não estava gravando no momento. Porque ele tomou a iniciativa de me atacar, Mas vocês viram o ataque do Stego em cima de mim, Que eu abati ele ali. Não foi fácil, obviamente, porque ele dá um bom dano. Mas a gente sobreviveu tranquilamente. Por assim dizer, né? Nossa tela tá vermelha ainda, mas... Ela fica muito mais vermelha quando a gente tá beira da morte. Então a gente tá tranquilo por enquanto aqui. E a gente tentou caçar os Maias, Mas já tinha um Maia morto ali. Eu não sei se ele... Se foi briga entre os Maias, Ou se já tava aquela carcaça ali no pântano. Eu não sei. Só sei que a manada me levou pra lá pra eu não atacar eles. Me mostrando onde tinha comida. Isso é uma coisa que os herbívoros fazem muito. Tipo, se você tá de herbívoro e um carnívoro te ataca, E você tá próximo de uma carcaça, Corre pra essa carcaça, Que o carnívoro vai ver ela e vai ter que parar de te atacar. É uma regra. Você não pode caçar se tiver comida próxima. Então, eles fizeram isso comigo. Funcionou. Só que o Stego quebrou totalmente o sentido do servidor, né? Mas, como eu falei pra vocês, Tem gente entrando em servidores também que não são membros, Porque a última atualização do Donde tá... Meio que inibiu isso, né? Tirou a inibição, melhor dizendo. Porque agora você não tem que ser membro pra entrar no servidor. Tem outras pessoas que conseguem entrar também. Então aquele player, eu não sei se ele é do servidor, Ou se é, não sei. Nem todo mundo segue direitinho as regras. Às vezes o cara tá malucão lá e... Dá na cabeça dele de querer brigar. Tem gente que entra pra treta mesmo. Mas... A gente sobreviveu. Isso é o que importa. A gente vai tentar progredir aqui. Esperar nosso... Sushumimos melhorar. A carcaça a gente provavelmente perdeu. Porque eles estão em maior número. Então eu não tenho chance alguma de lutar com ele. Se fosse um contra um, eu ainda poderia me arriscar igual maluco lá. Porque eu dou um sangramento bem alto. Então, provavelmente eu teria uma chance de bater ele. Mas como são dois, vamos ignorar essa parte, né, galera. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. É apenas pra mostrar pra vocês um... Um evento que tá tendo no realismo... No pro... The Eyes of Progress é um realismo. É um outro... É um... Outro realismo BR. Sem ser o The Eyes de Brasil. É um outro realismo que tem. São dois realismos brasileiros, como eu já falei pra vocês. Já gravei até um vídeo aqui antes pra... Com vocês. Deve estar aí no canal, ele aí. E eu tô mostrando pra vocês como é que tá funcionando os servidores aí e tudo mais. Ignorem o estego, por favor. Porque isso não acontece sempre. Acontece de vez em quando alguém maluco. Mas, geralmente, o pessoal segue a regra direitinho. Ignorem aquela pedra flutuante ali também. Todo mundo deve estar vendo aquela pedra voando na altura das árvores ali. Agradeçam ao Donde por essa pedrada, aquele meteoro parado ali. Mas, vou fazer o quê, né? Então é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que você ajudou muito o nosso canal a crescer. Eu prometi pra vocês que o próximo vídeo de The Isle seria do Parasarolophus no... No modo survival, né? Tentando sobreviver. Só que eu tive essa oportunidade de gravar esse evento aqui. Então eu tentei caçar o... A manada, né? Com o susto. Terminou que não aconteceu nenhum nem outro, né? Eu não participei nem como herbívoro, nem caçando a manada por causa das carcaças. E o estego também impediu isso muito. E aí... Mas eu me diverti. Eu acho que o intuito do realismo é exatamente esse. Nem sempre a gente vai ter sucesso em todas as nossas caçadas. Mas eu consegui abater dois dinossauros nesse tempinho, né? Eu abati o cerato, que vocês só viram ele morto. E o estego, vocês viram que ele tretou comigo e morreu depois. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. 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 Obrigado.